O que adianta querer mudar o mundo se você não muda ou melhora o próprio local que você está? Me chamo Carlos Schrube, sou de Blumenau, tenho 28 anos e sou o idealizador do projeto Vila Encantos, porque ele iniciou ali no bairro da Vila Itoupava. A gente vai no bairro e escolhe centro de comunidade, uma associação de moradores, umas aulas em grupo, em individual. A gente trabalha muito as músicas alemãs e eu vejo que com esse projeto a gente consegue mudar vidas. A gente consegue melhorar vidas. A gente deseja, a médio prazo, que todos os bairros da cidade de Blumenau tenham um polo de educação musical. Grandes revoluções começam com pequenas atitudes. Por isso, há 45 anos, contar e construir histórias como esta é o que mais nos inspira. Acesse juntospelofuturo.com.br e ajude a construir a cidade que todos sonhamos. Santa 45 anos, formando opiniões para transformar o futuro. Música Música Música